Fala galerinha do meu canal, beleza? Pessoal, nesse vídeo, trazendo pra vocês aqui Eu escolhi essa canara Pra colocar com F1 aqui, com o pitagol Filho do Tarim Pra ver se vai dar certo, ela tá mais pronta Já vi elas carregando um matinho ali Puninho E abaixando assim que ele canta Aí eu escolhi ela Coloquei a divisória no meio aqui Da gaiola E Vou esperar Assim que ela estiver Acostumada com ele Vou ir junto os dois, pra evitar a briga Pra não tomar raiva um do outro Assim que ela estiver acostumadinha com ele Tratando nela Eu tiro a divisória E junto os dois Vocês podem ver, ó Bem bonito Vermelhinho Ele é filho de uma canara cobre Que eu tinha Só que ela acabou morrendo E essa canara Ela já chocou Tem vídeo dela no canal aí Ela já chocou umas três vezes aqui em casa A canara de um ano e meio mais ou menos Mas eu vou tentar colocar ela com ele Pra ver se vai dar certo Se der certo vai ser umas coisas bem bacanas Ela é bem amarelinha E bem vermelhinho É isso aí Coloquei uma couvinha Pra eles ali Coloquei uns cabelinhos ali de cavalo Pra Para confeccionar o ninho Vamos esperar, né galerinha Vamos ver se vai dar certinho No próximo vídeo eu vou estar Abrindo essa divisória Pra ver o que que acontece Se vocês vão brigar ou não Eu vou estar postando Beleza? Um abraço Falou E até o próximo vídeo